Eu sou Elton Bruno, você está no canal Tech Service One e hoje a gente vai mostrar aquela ferramenta top que é fazer o que? É você pegar as conversas que estão no seu WhatsApp e você transferir ou exportar para o Telegram. É isso mesmo. É lógico que o WhatsApp não tem a capacidade de ler essas mensagens, mas compartilha sim. Mas são mensagens, aquele tipo de mensagem que considera um conteúdo potencialmente malicioso, invasivo e que incita uma série de coisas que não são permitidas. Beleza? E aí muita gente está indo para o Telegram. Então o Telegram agora tem essa ferramenta bacana que você consegue exportar as conversas de um contato para o Telegram. Mas isso lembrando que é um por um. Então é chat por chat, ou seja, você vai conseguir contato por contato. Tem a opção também para fazer com os grupos, também em caso tem o grupo lá, mas não está nada muito certo a respeito disso. Mas o chat, que é o contato, que é a conversa do seu contato, ele estando no Telegram, também do WhatsApp, você vai conseguir transferir isso para o Telegram. Beleza? Como é que faz, cara? É muito fácil. Primeira coisa que você precisa fazer é atualizar. Você precisa atualizar o WhatsApp. É muito importante que você atualize o WhatsApp e atualize o Telegram. O WhatsApp está na versão final 19, até hoje, gravando esse vídeo. E o Telegram está na 7.4.2. Então o WhatsApp está na 2.23.019 e o Telegram está na 7.4.2. Então atualize os dois para você fazer isso. Eu vou entrar aqui no WhatsApp primeiro, vou escolher o contato, já está o contato aberto aqui, esse é o meu contato profissional de prestação de serviço para outra empresa. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar vir aqui, exatamente nesses três pontinhos aqui. O meu WhatsApp é um business, WhatsApp Business. Eu faço por aqui. No WhatsApp normal você pode acessar direto o contato. Se você usa iPhone, você vai precisar vir aqui nas informações, direto nas informações do contato e a opção vai estar logo aqui embaixo. Vai estar aqui uma opção de exportar. Aqui uma opção de exportar. Beleza? Mas se você utiliza o WhatsApp Business, a gente vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nos três pontinhos, como eu já disse. Vai vir aqui nessa opção mais aqui, clica na opção mais. Depois que você vai vir nessa opção mais, você vai vir aqui e vai clicar em exportar conversa. Clicou em exportar conversa. Aí você pode escolher se você quer sem os arquivos de mídia, ou seja, as fotos e os vídeos. Ou se você quer com os arquivos de mídia, utilizando as fotos e os vídeos também. Eu vou escolher aqui com os arquivos de mídia. E agora ele vai dar aqui exatamente qual aplicativo você quer compartilhar. Então eu vou escolher aqui o Telegram. Beleza? Vou escolher aqui ele. E agora dentro do Telegram eu vou escolher o contato. Você vai pesquisar o mesmo contato. Porque é interessante você exportar as conversas do mesmo contato. Beleza? Então você vem aqui e o meu já está selecionado aqui. Beleza? É esse o contato que eu quero transferir. Você escolhe. E aí você vem aqui e coloca deseja se você deseja importar. É muito bom você ler. Porque ele vai perguntar. Deseja importar as mensagens para o chat do AS Welton Bruno? As mensagens serão importadas para o dia de hoje. Mas também incluirão carimbos e datas e horas originais. Ambos os lados verão as mensagens. Beleza? Então eu venho aqui e clico em importar. Logo ele vai vir aqui. Vai aparecer essa animação carregando. Carregou pronto. Você vai clicar aqui em pronto. E vai lá no contato. Você vai ver que as mensagens já foram importadas. Beleza? Então o bacana é isso aí galera. Dá para fazer isso. É importante dizer que você precisa fazer contato por contato. Mas você consegue sim exportar as mensagens de um contato que está no WhatsApp para o Telegram. Faz isso aí que vai dar muito certo. Muito obrigado por estar até aqui. Não esqueça de dar muito like nesse vídeo. Cara, ajude o nosso canal a crescer. Se inscreve aqui se você gostou do vídeo. Mas se você não gostou também se inscreve. Uma hora eu com certeza vou postar um conteúdo que você quer. Acesse os comentários. Deixe suas dúvidas nos comentários. Deixem as sugestões de novos vídeos também nos comentários. Que eu espero você nos próximos vídeos. Não esquece de ir lá nas notificações do sininho. E habilitar as notificações. Porque o YouTube não está entregando para todo mundo. Então vai lá. Coloca todas. Vai lá no sininho. Coloca todas. Que eu tenho certeza que a notificação do novo vídeo vai chegar para você aí. Tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri